Depois de algo vergonhoso, achando que ficava no esgotos, não, fica no mapa mesmo, o principal, e eu... Pô, onde é que era o negócio? É aqui, tubular. Passamos por aqui antes, se eu não me engano. Aí você sai, é, porque é legal sair. Lol. Simplesmente siga aqui. Não se preocupe, você está forte o suficiente para humilhar todo tipo de inimigo. Você está no nível 20, provavelmente. Talvez um pouquinho mais. Então, relaxe e aproveite a viagem. Olha, tem Goomba aqui, velho. Uma porrada você mata qualquer um. Ah, e muitas pirâmias. Morram todas. Elas me causam um, eu não ligo. Ei, a pista subiu de nível. Uh, psico, calabro, psico bom. Vai ganhar poder mágico. Poder mágico for the win. Desce. Mata o Goomba. Morreu, foi. Ah. Se você pular nesse negocinho que tinha no Super Mario hoje, você perde suas moedas. Não queira perder dinheiro, dinheiro. Pode ser atingido o nível 18. Esmagador. Pegar poder mágico. Fuck you. Aê, eu ganhei uma flor. Uma flor. Ei, flua. Ali tem moedas, mas se eu cair, eu perco moedas, então isso não me ajuda muito. É, onde estamos? Ilha Yoshi. Eu nunca vim pra cá. Então nunca abri isso aqui no mapa. Aê, você tem aqui, chegada. Mi, 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 mi. Aê, Raze Haini. Low. Olá, Mario. Raze não conseguiu montar em Yoshi sequer, mas tudo bem. Eu ainda o amo. Uau, você tem um cartão. Parece que você pode usar pra jogar num lugar perto do Vale Feijão. Quem sabe. Talvez nos encontremos lá. Deve ser divertido. Mario, finalmente você veio para a Ilha Yoshi, terra das corridas cogumelo. Mas diga, agora que você está aqui, você poderia nos ajudar? Por favor, fale com alguns de meus amigos e... Por que você não pode entendê-los? Bem, sua bordo eu serei seu intérprete. Ei, como você fez isso? Você precisa me ensinar um dia. Olá, Mario. Ei... Tá. Seguinte. Memorize essa chegada aqui. E... Aqui na Ilha Yoshi você pode correr contra o Poshi. E ganhar alguns itens. Geralmente é bolacha Yoshi, você não ganha muita coisa além disso. Então... Isso aí. Não tem como sair direto pro World Map? Acho que tem. Pô, por favor, diz que tem. Tem. Saímos. Aí do tubular você pode vir pra Ilha Yoshi. Ó, divertido. Mas agora vamos voltar. Pra vila monstro. Tem batalhas fodas nos esperando no dojo. Ó. Vocês estão prontos. Bem equipados. Pluma. As primeiras batalhas são bem simples. Meu mestre saiu em um instante, mas ele voltarembra. Enquanto isso você aceita o meu desafio? Claro. Excelente. Você sabe que não vou celebrar as coisas pra você, não é? Fight! A primeira batalha é bem fácil. Sério. Só a gente deixa de porrada aqui. Logo logo ele tá morto. Terra a soco. Um. 25. Ah, você é forte. Claro, dando 300 te dando... Num golpe simples, né? Ah, acho que isso já é de se esperar. Ué, você é um lutador de primeira. Você lutou bem para um principiante, Jagger. Mestre, você estava aqui o tempo todo? Aí você nem reconhece o... Grilo ali. Hum, você sentiu meu ki, não foi? Nada mal para um novo alto. Não, eu vi você na tela, Caio. Seu estilo de luta não é tão infalível quanto pensa. Aceito um desafio a qualquer hora. Você deseja me desafiar? Sim. Tudo bem, vamos ver do que você é capaz. Fight! Viram que a música já mudou para a música de chefe? Um. Lol, você não vai causar dano na Peach, cara. Será que eu nem vou usar buff nem nada por enquanto? Porque é muito fácil. Endurecer. A gente me lembrou piadinha de Pokémon. Lol. Jinx combo. Tá, agora no G não vai dar um bocado. Ah, só 39? Tá bom por enquanto. Chute triplo. Jinx combo. A Peach não causa dano, cara. Aprenda isso. O que faz a Psicobomba? Ah, nem vou. Só vou curar o Jana e tá de boas. É, tá fácil por enquanto. Esperem até ver a... Próxima batalha. Ufa, isso foi espantoso. Tem mais duas batalhas. É tipo o mestre do dojo do Paper Mario. Foi daqui que surgiu a ideia, né? Na verdade. Eu acho que eu subestimei. Você tem ótimos golpes. Mas não deixei subir a sua cabeça, pois deixei que ganhasse dessa vez. Teremos uma revanche. Você já pode desafiar o Jinx. De novo. Vamos desafiar que... Mais uma luta eu ainda aguento. E ainda tenho tempo. Fail. Você deseja me desafiar? Sim. Certo. Você pediu por isso. Depois não vá chorar, hein? Fight! Ataque veloz! Miss! Teca! Defensa! Eu não preciso aumentar o ataque da Peach, porque... Nem a defesa, porque ela tem uma defesa Joselita agora. Jinx Combo! Deck Up! Defensa Up! Chute Pipo! Um! Ha! Ha! 356! Fuck it! É! O casco pesado é muito, mas muito bom! Sério! 2! Low! 56! Ufa! Isso foi espantoso! Ainda não teve bastante. Não é sempre que aparece alguém para me desafiar assim. Tudo bem, esta outra será para valer, uma vez que colocarei a minha reputação em risco. A próxima é foda. 2! 3! E entrei pela porta errada. Deixa eu ver... É, eu vou precisar de um papel. Vejo vocês daqui a pouco, pessoal! Tchau! 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 Tchau!